É proibido parar de dançar Tem pepeca nervosa, presente, hoje tem Então vai, conexão, MC Pedro do Recife, João Sul da Patrão Arrocha a pepeca Pepeca nervosa, não dá, você desjoga Fica e se lambuza, senta e rebota Depois faz de brinquedo que você adora Pepeca nervosa, não dá, você desjoga Fica e se lambuza, senta e rebota Depois faz de brinquedo que você adora Chega, Josiô! Ela tá passando, jogando seu charme Depina e rebola, ele filmou a passagem Essa delícia Tá sensacional, mas ela tá sensacional, né? Ela tá passando, jogando seu charme Depina e rebola, ele filmou a passagem Essa delícia Tá sensacional Tá parando tudo e chegando geral Então vai Pepeca nervosa, não dá, você desjoga Fica e se lambuza, senta e rebota, bebê Depois faz de brinquedo que você adora Chega, Josiô! Pepeca nervosa, não dá, você desjoga Fica e se lambuza, senta e rebota Depois faz de brinquedo que você adora Chega, Josiô! Aqui, o sacode é forte Vamo que vamo Quer de novo Pedro do Recife, Josiô! E o patrão Aí vai ver o Soares, Flávio Menezes Manda pra ela, hein! Nosso ritmo é esse aqui, ó! Pepeca nervosa, não dá, você desjoga Fica e se lambuza, senta e rebota Depois faz de brinquedo que você adora Pepeca nervosa, não dá, você desjoga Fica e se lambuza, senta e rebota Depois faz de brinquedo que você adora Ela tá passando, jogando seu charme Ripe e rebola, eles filmam a passagem Essa delícia Tá sensacional, mas ela tá sensacional, né? Ela tá passando, jogando seu charme Ripe e rebola, eles filmam a passagem Essa delícia Tá sensacional, tá parando tudo E chegando geral Então vai! Pepeca nervosa, não dá, você desjoga Fica e se lambuza, senta e rebola, bebê Depois faz de brinquedo que você adora E se joga, mulher Pepeca nervosa, não dá, você desjoga Fica e se lambuza, senta e rebola Depois faz de brinquedo que você adora Se joga, namada Pra todas as pepeca nervosa Aqui, o sacode é forte Ela adora dança do golfe que pega no taco e empira o bumbum Ela adora a danada do gufo que pega no taco e pelo bubom Taca o bumbum, taca o bumbum, taque, taque, taque o bumbum Taca o bumbum, taque o bumbum, taque, taque, taque o bumbum Mulher que são pesada, pedra do Recife, juizinho da patrão Estourou papai! Yo! Nada pronto moleque! Esse é o jogo preferido da menina E ela quita, e ela quita Ela adora o jogo do gufo que pega no taco e pelo bubom Ela adora o jogo do gufo que pega no taco e pelo bubom Taca o bumbum, taque 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 o bumbum Ela adora o jogo do gufo que pega no taco e pelo bubom Ela adora o jogo do gufo que pega no taco e pelo bubom E taque o bumbum, taque o bumbum, taque o bumbum, taque o bumbum, taque o bumbum É mão no taco, taco na bola, vou lá no buraco Esse é o movimento, esse é o movimento Ela adora o jogo do golfe Quem pega no taco e schemes no bubum Ela adora o jogo do golfe Quem pega no taco, quem pega no bumbum E tá com o bumbum, tá com o bumbum, tá com o tago, tá com o bumbum Tá com o bumbum, tá com o bumbum, eu tô achando da brincadeira E é Joãozinho, estourou papai É tudo nosso, mano Pedrinho E o que não for, nós toma Esse é o jogo preferido da menina E ela quita, e ela quita Esse é o jogo preferido da menina E ela quita, e ela quita Ela adora o jogo do golfe que pega no taco e pê no bumbum Ela adora o jogo do golfe que pega no taco e pê no bumbum E taco o bubu, 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 taca 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 o bubu, Ela adora o jogo do golfe, quem pega no taco e pina o bumbum Ela adora o jogo do golfe, quem pega no taco e pina o bumbum E taca o bumbum, taca o bumbum, taca o bumbum, taca o bumbum, taca o bumbum Eu gostei da brincadeira E aí, Joãozinho, estourou, papai É tudo nosso, mano, Pedrinho E o que não for, nós toma Certinho Cê de novo, Joãozinho da patrão Onde é que São Pedro do Recife Vem roxar pro Joãozinho É o Tantantã, papai É proibido parar de dançar É que eu mando na sequência quando ela vai dançar É que eu mando na sequência quando ela vai dançar Vai, Tantantã, pra cá Vai, Tantantã, pra lá Vai, Tantantã, pra cá Vai, Tantantã, pra lá Se ela não obedecer Um castigo vai levar Se ela não obedecer Um castigo vai levar Com meu cinturão de couro O meu bumbum vai apanhar Com meu cinturão de couro O meu bumbum vai apanhar Ela é obediente No Tantantã, ela sobe, desce, quica e rebola sem parar Vai, Tantantã, pra cá Vai, Tantantã, pra lá Vai, Tantantã, pra cá Vai, Tantantã, pra lá Ela é obediente No Tantantã, ela sobe, desce, quica e rebola sem parar Vai, Tantantã, pra cá Vai, Tantantã, pra lá Vai, Tantantã, pra cá Vai, Tantantã, pra lá É que eu mando na sequência Quando ela vai dançar Manda pra ela É que eu mando na sequência Quando ela vai dançar É que eu mando na sequência Quando ela vai dançar Vai, Tantantã, pra cá Vai, Tantantã, pra lá Vai, Tantantã, pra cá Vai, ta-ta-ta-ta pra lá Se ela não obedecer, um castigo vai levar Se ela não obedecer, um castigo vai levar O meu cinturão de couro no bumbu vai apanhar O meu cinturão de couro no bumbu vai apanhar Ela é obediante no ta-ta-ta-ta-ta Ela sobe, desce, quita e rebola sem parar Vai, ta-ta-ta-ta pra cá Vai, ta-ta-ta-ta pra lá Vai, ta-ta-ta-ta pra cá Vai, ta-ta-ta-ta pra lá Ela é obediante no ta-ta-ta-ta-ta Ela sobe, desce, quita e rebola sem parar Vai, ta-ta-ta-ta pra cá Vai, ta-ta-ta-ta pra lá Vai, ta-ta-ta-ta pra cá Vai, ta-ta-ta-ta pra lá É que eu mando na sequência quando ela vai dançar Segue lá no meu Instagram Arroba Joãozinho da Patrão Arroba MC Pedro do Recife Oficial Certinho Cê de novo, Joãozinho da Patrão Onde é que são Pedro do Recife Vem arrochar pro Joãozinho É o ta-ta-ta-ta papai É proibido parar de dançar É que eu mando na sequência quando ela vai dançar É que eu mando na sequência quando ela vai dançar Vai, ta-ta-ta-ta pra cá Vai, ta-ta-ta-ta pra lá Vai, ta-ta-ta-ta pra cá Vai, ta-ta-ta-ta pra lá Se ela não obedecer Se ela não obedecer Um castigo vai levar Se ela não obedecer Um castigo vai levar O meu cinturão de couro No bumbu vai apanhar O meu cinturão de couro No bumbu vai apanhar Ela é obediante No tan-tan-tan-tan-tan Ela sobe, desce, quica e rebola sem parar Vai, ta-ta-ta-ta pra cá Vai, ta-ta-ta-ta pra lá Vai, ta-ta-ta-ta pra cá Vai, ta-ta-ta-ta pra lá Ela é obediante No tan-tan-tan-tan-tan Ela sobe, desce, quica e rebola sem parar Vai, ta-ta-ta-ta pra cá Vai, ta-ta-ta-ta pra lá Vai, ta-ta-ta-ta pra cá Vai, ta-ta-ta-ta pra lá É que eu mando na sequência quando ela vai dançar É que eu mando na sequência quando ela vai dançar Vai pra cá, vai pra cá pra lá Se ela não obedecer, não castigo vai levar Se ela não obedecer, não castigo vai levar O meu cinturão de couro no bumbum vai apanhar O meu cinturão de couro no bumbum vai apanhar Ela é obediante no tã-tã-tã-tã-tã Ela sobe, desce, quica e rebola sem parar Vai, tã-tã-tã-tã pra cá, vai, tã-tã-tã-tã pra lá Vai, tã-tã-tã-tã pra cá, vai, tã-tã-tã-tã pra lá Ela é obediante no tã-tã-tã-tã-tã Ela sobe, desce, quica e rebola sem parar Vai, pra cá, vai, pra lá, vai, pra cá, vai, pra lá É que eu mando na sequência quando ela vai dançar Segue lá no meu Instagram, arroba Joãozinho da Patrão Arroba MC Pedro do Recife É proibido parar de dançar Aqui o sacode é forte Eu conheci uma menina e ela é muito top Fica doidona quando toma duas doses Conheci uma menina e ela é muito top Fica doidona quando toma duas doses Eu disse ui, ela disse ai Eu disse ui, ela disse ai Ou depois de duas doses ela sempre perde mais Vai, 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 senta no colo do pai Vai, 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 senta no colo do pai Vai, 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 senta no colo do pai Vai, 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 senta no colo do pai Ou depois de duas doses ela sempre perde mais Aqui o sacode é forte Nosso ritmo é esse aqui ó Eu conheci uma menina e ela é muito top Fica doidona quando toma duas doses Conheci uma menina e ela é muito top Fica doidona quando toma duas doses Eu disse ui, ela disse ai Eu disse ui, ela disse ai Ou depois de duas doses ela sempre perde mais Vai, 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 vai Vai, 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 senta no colo do pai Vou depois de duas doses, ela sempre perde mais Ai caralho, que mina maluco É o chefinho papai Aqui o sacode é forte É o manchaco, o Joãozinho e o Pedrinho O chefe tá formado, tá feita a conexão É o Pedrinho do Recife e o Joãozinho da Patrão O chefe já tá formado, tá feita a conexão É o Pedrinho do Recife e o Joãozinho da Patrão E aí, Joãozinho! Não vinha quando eu mandar, você vai ter que fazer Não vinha quando eu mandar, você vai ter que fazer Aquilo que com o cumbum faz geral me enlouquecer Aquilo que com o cumbum faz geral me enlouquecer Então desce, desce, dá uma decidinha Então sobe, sobe, vai tá danadinha Então desce, desce, dá uma decidinha Então sobe, sobe, vai tá danadinha É o chefe, é o chefe, que quando eu mando Mocida na média, que sobe e desce Que que enlouquece, que quando eu mando Só acontece, é o chefe, é o chefe Quando eu mando, mocida na média, que sobe e desce Que que enlouquece, que quando eu mando Só acontece Aqui, o sacode é forte O chefe tá formado, tá feita a conexão É o Pedrinho do Recife e o Joãozinho da Patrão O chefe já tá formado, tá feita a conexão É o Pedrinho do Recife e o Joãozinho da Patrão E aí, Joãozinho Não vinha quando eu mandar, você vai ter que fazer Não vinha quando eu mandar, você vai ter que fazer Aquilo que com cumpu faz geral me enlouquecer Aquilo que com cumpu faz geral me enlouquecer Então desce, desce, dá uma decidinha Então sobe, sobe, vai tá danadinha Então desce, desce, dá uma decidinha Então sobe, sobe, vai tá danadinha É o chefe, é o chefe Quando eu mando, mocida na média, que sobe e desce Tudo certinho, tudo certinho Mil toneladas de bum 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 subindo Mil toneladas de bum 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 subindo O brasileiro é fissurado no bumbum O americano paga bem nesse bumbum Os alemães não vai tocar nesse bumbum Imagina essa menina no México Mexe, 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 mexe Mexe, 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 mexe Minha tonelada de bumbum, bumbum, bumbum subindo Minha tonelada de bumbum, bumbum, bumbum descendo Minha tonelada de bumbum, bumbum subindo É o Joãozinho da Patrô Alô Cláudia Menezes, alto nível em detenimento Estamos juntos É proibido parar de dançar O brasileiro é fissurado no bumbum O americano paga bem nesse bumbum Os alemães não vai tocar nesse bumbum Imagina essa menina no México Mexe, 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 mexe Mexe, 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 mexe Minha tonelada de bumbum bumbum descendo Minha tonelada de bumbum bumbum subindo Minha tonelada de bumbum bumbum descendo Minha tonelada de bumbum bumbum Vem arrochar com o Joãozinho e o Pedrinho Esse é o chaleiro carnaval, mamãe Aqui, o sacode é forte Pode baixar o CD no canal que há controvações Atualize seu pay drive Menina, se joga que chegou a hora Quero ver você regular O som envolvente, o clima fica quente Não pode parar de dançar Então se prepara que chegou a hora, mamãe Joga o bumbum pra trás Mão no joelho, repine e rebola E essa novinha é gostosa demais E essa novinha é gostosa demais Que tá gostoso pra caralho Quando joga o bumbum pra trás Nossa, assim, tomado papai Que tá gostoso pra caralho Quando joga o bumbum pra trás Nossa, assim, tomado papai Que tá gostoso pra caralho Aqui, o sacode é forte Menina, se joga que chegou a hora Quero ver você regular O som envolvente, o clima fica quente Não pode parar de dançar Então se prepara que chegou a hora, mamãe Joga o bumbum pra trás Mão no joelho, repine e rebola E essa novinha é gostosa demais E essa novinha é gostosa demais Que tá gostoso pra caralho Quando joga o bumbum pra trás Nossa, assim, tomado papai Que tá gostoso pra caralho Quando joga o bumbum pra trás Nossa, assim, tomado papai Que tá gostoso pra caralho É proibido parar de dançar Eu fiquei alucenado Do tamanho dessa mina Seu bumbum de gigante Na balada ela domina O recalque passa mal Ela é um caminhão Com seu short percudio Em cima do paredão Só maldade na cabeça aqui dos caras Quando ela sobe e desce Em cima do paredão E eu viajando no seu ebolado Me deu uma cara Quando ela vai no chão A som do chão, som da patrão Chão, 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 chão E a bunda dela vai no chão Chão, 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 chão É o som do paredão Tchão, chão, chão, chão A punta até na paz do chão Tchão, chão, chão, chão É o som do paredão Aqui, o sacode é forte Sou maldade na cabeça aqui dos caras Quando ela sobe, desce em cima do paredão E eu viajando no seu arbolado, me derruma talha Quando ela vai no chão, a som dos sons da patrão Tchão, chão, chão, chão E a punta dela vai no chão Tchão, chão, chão, chão É o som do paredão Tchão, chão, chão, chão A punta dela vai no chão Tchão, chão, chão, chão É o som do paredão Tchão, chão, chão, chão A punta dela vai no chão Tchão, chão, chão, chão É o som do paredão Tchão, chão, chão A punta dela vai no chão Tchão, chão, chão, chão É o som do paredão Ela nasceu e foi mimada Ela cresceu e tá danada Ela nasceu e foi mimada Ela cresceu e tá danada É o Joãozinho da Patrão Com esse sucesso novo E a bebeca dela agora tá pegando fogo Ela tá, ela tá, ela tá com fogo na bebeca Ela tá, ela tá, ela tá com fogo na bebeca Ela tá, ela tá, ela tá com fogo na bebeca Ela tá, ela tá com fogo na bebeca Quando nasceu e foi crescendo sapeca Desenvolveu jogando a perereca Quando nasceu e foi crescendo sapeca Desenvolveu jogando a perereca Ela nasceu e foi mimada Ela nasceu e foi mimada Ela cresceu e tá danada Ela nasceu e foi mimada Ela cresceu e tá danada É o Joãozinho da Patrão Com esse sucesso novo E a bebeca dela agora tá pegando fogo Ela tá, ela tá, ela tá com fogo na bebeca Ela tá, ela tá, ela tá com fogo na bebeca Ela tá, ela tá, ela tá com fogo na bebeca Quando nasceu e foi crescendo sapeca Desenvolveu jogando a perereca Quando nasceu e foi crescendo sapeca Desenvolveu jogando a perereca A Patricinha sumiu, desandaram ela A Patricinha sumiu, desandaram ela Vem com a vida de rica, mas desanda na favela Vem com a vida de rica, mas desanda na favela Ela é da zona sul, desanda na zona norte Vem casa, ela é composta na favela, usa chão Patricinha bonitinha, que adora a venda lina Ela hoje tá pro crime, o paredão ela domina Ela desce, ela desce, ela desce, ela desce Vem casa, ela é composta no paredão, enlouquece Ela desce, ela desce, ela desce, ela desce Vem casa, ela é composta no paredão, enlouquece Vem casa, ela é composta no paredão, enlouquece É proibido parar de dançar A Patricinha sumiu, desandaram ela A Patricinha sumiu, desandaram ela Vem com a vida de rica, mas desanda na favela Vem com a vida de rica, mas desanda na favela Ela é da zona sul, desanda na zona norte Vem casa, ela é composta na favela, usa chão Patricinha bonitinha, que adora a venda lina Ela hoje tá pro crime, o paredão ela domina Ela desce, ela desce, ela desce, ela desce Vem casa, ela é composta no paredão, enlouquece Vem casa, ela é composta no paredão, enlouquece Vem casa, ela é composta no paredão, enlouquece Ai caralho, que mina maluca Salta o ponto